Transcrição e Legendas Pedro Negri Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República faz adesão ao programa de coleta seletiva. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República cria Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Concurso vai selecionar projeto para reconstruir parte da base Comandante Ferraz na Antártida. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Já pensou em estudar fora do país? Tudo de graça? É bom ficar de olho nas inscrições para mais uma etapa do programa Ciências Sem Fronteiras, que vão até essa sexta-feira. Na reportagem de Carolina Becker, você confere a experiência de um estudante que foi para os Estados Unidos e conseguiu trabalhar na NASA. Pedro tem 21 anos e estuda Engenharia Elétrica. Em janeiro do ano passado, ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E conseguiu fazer um estágio na NASA, a agência do governo norte-americano responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Trabalhar num lugar desse é sensacional porque você, de repente, almoça com uma pessoa que tem instrumentos em Marte. E até mesmo com pessoas na minha equipe que trabalhavam comigo, que tinham trabalhado no COBE, que foi o primeiro satélite que fez as primeiras observações das origens do universo. Isso deu o prêmio Nobel ao John Mader, que era outra pessoa que eu conheci, que trabalhava lá onde eu trabalhava. Durante o intercâmbio, o estudante brasileiro teve a oportunidade de participar do desenvolvimento de um balão para observar planetas próximos a estrelas e que tem mais probabilidade de ter alguma forma de vida. O projeto será lançado em 2015 e Pedro está orgulhoso do trabalho que desenvolveu junto com a equipe da NASA. É um projeto muito promissor, cheio de desafios o projeto e eu espero que dê certo, espero que seja um sucesso. Desde que foi criado, em 2011, o programa Ciência Sem Fronteiras já concedeu mais de 22 mil bolsas a estudantes como o Pedro, que são beneficiados com material didático, uma bolsa mensal, auxílios de instalação e saúde e eventuais taxas escolares, para que possam estudar e se manter no país do intercâmbio. Para concorrer, o candidato tem que estar matriculado em um dos cursos listados pelo programa. Ter frequentado no mínimo 20 e no máximo 90% do curso, ter bom desempenho acadêmico e apresentar teste de proficiência no idioma do país escolhido. Esse aluno tem a oportunidade de fazer dois semestres acadêmicos numa universidade em um desses países e ainda aliar isso a um estágio tecnológico dentro de uma indústria, ou um centro de pesquisa e desenvolvimento, ou um laboratório científico na universidade no exterior. Ele traz uma bagagem muito rica para o país, vai ser um aluno qualificado, com uma vivência internacional e com treinamento em grandes empresas. Para conferir a lista dos países participantes e também dos cursos que fazem parte do intercâmbio, basta acessar o endereço que aparece na tela. E mais de um milhão de candidatos se inscreveram para participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em cursos de educação superior. As inscrições terminaram ontem. Neste primeiro semestre, o ProUni oferece 162 mil bolsas de estudo em 12 mil cursos, de mil instituições de todo o país. A lista com o nome dos selecionados será divulgada nesta quinta-feira e a segunda chamada sai no dia 8 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site do ProUni. 14 milhões e meio de reais. Esta foi a quantia destinada só em 2012 às atividades de assistência técnica e extensão rural específicas para o jovem que vive no campo. As atividades de assistência técnica e extensão rural específicas para o jovem que vive no campo atendeu em 2012 a 10 mil jovens agricultores familiares de 13 estados brasileiros. O investimento foi de 14 milhões e 500 mil reais. Consideram-se jovens rurais os filhos de agricultores familiares com idade entre 15 e 29 anos que estejam vinculados a uma unidade produtiva familiar. O objetivo da iniciativa, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e financiado pelo Pronaf Jovem, é contribuir para o desenvolvimento local, dando ao jovem brasileiro a oportunidade de permanecer no meio rural. E as mulheres do campo que produzem com sustentabilidade podem concorrer a prêmios de 20 mil reais. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Isabela, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. 10 projetos vão ser premiados e podem participar em instituições com pelo menos 70% de mulheres. Sobre esse assunto eu converso um pouco mais com a Glaucia Fracaro, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, Glaucia. Que tipo de projetos podem participar desse concurso? Bom, podem participar do concurso Prêmio Mulheres Rurais Construindo um Brasil Sustentável? Grupos de mulheres de organização produtiva e que sejam do setor sete vistas, que produzam alimentos, que produzam pescadoras, marisqueiras, todo tipo de organização produtiva ou grupo produtivo que se encontra no campo e na floresta. E como fazer para participar? Para participar, basta entrar no site da Secretaria de Política para as Mulheres. Lá no site você baixa um formulário, preenche o formulário. Nesse formulário também a gente pede para os grupos enviarem a narrativa das suas trajetórias, as suas histórias para a SPM. E lá tem um endereço de e-mail para o qual os grupos devem se direcionar. E quem está organizando esse concurso além da Secretaria de Políticas para as Mulheres? Além da SPM, as outras instituições que estão organizando o prêmio são o Banco do Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E coordenadora, fala um pouquinho sobre a importância desse prêmio para essas mulheres. Esse prêmio, ele serve, ele é uma forma, uma ferramenta para destacar as experiências desses grupos produtivos de mulheres e destacar e tornar uma referência para a autonomia econômica das mulheres no Brasil. E destacando também a forma sustentável de produção e poder dessa forma tirar da invisibilidade que muitas vezes o trabalho no campo e na floresta, principalmente o trabalho das mulheres, fica restrito. Obrigada, Glaucia, pela entrevista. E a premiação vai ser num dia bastante especial, né? Vai ser no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Isabela. Quem quer ser voluntário na Copa das Confederações em junho deste ano já pode fazer a inscrição. Até agora, mais de 10 mil pessoas se inscreveram. Para participar, é preciso morar no Brasil e ter mais de 18 anos. Entusiasmo, dedicação e intenção de ajudar é contando com a boa vontade dos brasileiros que o Ministério do Esporte lançou nesta terça-feira o Brasil Voluntário. Pelo programa, serão selecionados 7 mil interessados em trabalhar na Copa das Confederações em junho. Os voluntários vão atuar de forma coordenada com os voluntários da FIFA em uma das seis sedes do evento. Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Para participar da seleção, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, residir no país e ter disponibilidade de horário. Depois de escolhidos, todos vão ser treinados para atender torcedores, turistas, imprensa não credenciada e a população em áreas de grande fluxo, como aeroportos e rodoviárias, pontos turísticos e festas públicas. O programa é para todos os brasileiros. Basta ser maior de idade. Alguns deles ainda podem dar suporte à gestão e à operação do evento. Para a Copa do Mundo, nós pretendemos aproveitar do voluntário o tempo que for disponível. Muitas vezes ele é funcionário de uma empresa, a empresa não libera, mas ele quer ser voluntário no sábado ou no domingo, por exemplo. Nós pretendemos aproveitar também esse voluntário. Nós vamos ceder todos os conteúdos que temos, inclusive com experiências já tidas no Ministério do Turismo, com a própria Inveratur, de fornecer as informações sobre os nossos museus, os conteúdos, tudo, porque isso tem que ser feito também com eles, né? Nós temos que integrar todo mundo nisso. As inscrições estão abertas no site Brasil Voluntário até 16 de fevereiro. Um formulário online, dividido em seis etapas, deve ser preenchido pelos interessados, com dados pessoais, formação acadêmica, idiomas falados, habilidades específicas. E, claro, indicar a preferência do local de atuação na Copa das Confederações. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 20 de fevereiro. As atividades realizadas pelos voluntários não vão ser remuneradas, mas eles vão receber uniformes, auxílio, transporte e alimentação. E vão ter um seguro contra acidentes. No final do serviço, todos serão certificados pela Universidade de Brasília pela participação na Copa. O governo federal vai investir 30 milhões de reais no processo de seleção, preparação e treinamento dos voluntários. Para a Copa do Mundo de 2014, está prevista a participação de pelo menos 50 mil interessados. E quer saber o passo a passo para poder ser um voluntário? Acesse agora o nosso Twitter. Estamos postando neste momento um vídeo detalhado sobre o processo de inscrição. O endereço é esse que está na tela. A Previdência Social envia mensalmente uma carta aos segurados que estão aptos a se aposentar. Jackson trabalhou mais de 30 anos nos Correios. Agora, chegou a hora que ele tanto esperava. A meta que ele estabeleceu foi finalmente cumprida. É uma meta, né? A aposentadoria acaba sendo uma. Desde o primeiro dia que você começa a trabalhar até a aposentadoria, né? Você sempre fica mirando na aposentadoria, né? É um alvo que você pretende atingir. A Previdência Social envia a carta ao beneficiário que está prestes a completar 65 anos quando homem e 60 quando mulher. O aviso traz as orientações para que o beneficiário possa requerer o pedido de aposentadoria por idade. Quando o sistema confirma para ela a autenticidade do aviso de requerimento, ele pergunta se ela já quer requerer o benefício e direciona para outro link dentro da internet. E no 135 também é feita a mesma pergunta. Caso ela deseja, naquele momento já é requerido o benefício dela. Em janeiro, foram enviadas mais de 2.200 cartas. 1.200 somente para assegurados do sexo feminino. O beneficiário não precisa gastar nem um centavo para dar início ao processo. O requerimento é fácil. Caso ela queira fazer o requerimento do benefício dela ou confirmar a autenticidade, basta ela entrar na internet ou então pela central 135. Então ela não precisa nem para confirmar nem para requerer o benefício de qualquer intermediário. O serviço da Previdência é gratuito. Jackson comemora que o processo de aposentadoria dele foi rápido, tudo muito simples. Agora a preocupação dele é uma só. É viajar. Para mim, a coisa principal nessa vida é conhecer os lugares. Eu tenho isso em mente. Para mais informações sobre aposentadoria, basta acessar a página da Previdência na internet ou pela central de atendimento no número 135. O direito ao livre exercício das diversas práticas religiosas ganhou um aliado, o Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Combater a intolerância entre pessoas de diversas crenças, receber denúncias e intermediar conflitos. Essa é a missão do Comitê de Diversidade Religiosa. O grupo, que já trabalha informalmente há cerca de um ano, foi oficialmente criado a partir de uma portaria assinada nesta terça-feira em Brasília pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A cerimônia de assinatura ocorreu em um templo ecumênico de Brasília. Em 2012, o Disque Denúncia recebeu quase oito vezes mais reclamações de discriminação religiosa, se comparado a 2011. Para Maria do Rosário, esse aumento ocorreu porque o sistema de denúncias ficou mais conhecido. O Disque Denúncia está trabalhando numa modalidade nova, quando trabalha com a questão da tolerância e liberdade religiosa. Há bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos este canal de denúncias sobre essa motivação de preconceito. Particularmente, as denúncias têm sido, de modo especial, sobre violação de direitos de religiosidade de matriz africana. Também nós já recebemos denúncias de comunidade cigana e de outras comunidades. O comitê tem 20 integrantes. 15 deles são representantes de diversas crenças, como o catolicismo, a religião evangélica, o budismo e religiões africanas. Os outros cinco membros são representantes do governo. Para os líderes religiosos, o principal desafio do comitê será o combate ao preconceito. É um grande avanço, principalmente pela oportunidade de diálogo que existe, que a gente está conseguindo com outras religiões que não são de matriz africana. E principalmente com as religiões evangélicas, que até então, todos sabem, ainda era uma dificuldade muito grande de aproximação. A principal importância, principalmente como evangélica, eu digo que é no sentido de conscientizarmos as nossas irmãs e irmãs para a necessidade de estarmos respeitando qualquer cidadão, qualquer cidadão brasileiro, independente da religião que ele professe. A criação do Comitê de Diversidade Religiosa ainda celebra o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, comemorado no dia 21 de janeiro. No mundo inteiro, nós observamos a existência, muitas vezes, do pretexto da religiosidade como motivação para guerras, para ódios. E no Brasil, nós temos um bem fundamental, que é a liberdade religiosa, amparada na Constituição. E nós seguimos os preceitos também das Nações Unidas, que orientam a que todas as religiosidades sejam respeitadas por igual. Mais de 51 milhões de reais foram repassados a estados e municípios só no ano passado, para incentivar a alimentação de qualidade e o combate ao desperdício. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais detalhes sobre essa ação de segurança alimentar. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esses recursos foram repassados a estados e municípios, como você disse. Foram repassados, basicamente, a unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar e também a criação, destinados à criação de bancos alimentares nas centrais de abastecimento, as SEASAS. Isis Ferreira, que é coordenadora-geral de sistemas públicos agroalimentares do Ministério do Desenvolvimento Social, ao vivo aqui com a gente na NBR, vai explicar como funcionam esses equipamentos. Coordenadora, o que são bancos alimentares e unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. Bom, os bancos de alimentos são estruturas públicas voltadas ao abastecimento alimentar. Tem o foco no combate ao desperdício e à perda dos alimentos e as unidades também, estruturas públicas de abastecimento, mas com foco no apoio à agricultura familiar, sobretudo aos grupos de agricultores familiares que participam dos programas de compras governamentais, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Existe uma estimativa de quantas pessoas são atendidas por esses equipamentos? Sim. Segundo os nossos levantamentos, nesse último ano, 2012, os bancos de alimentos atenderam cerca de meio milhão de pessoas mensalmente e há uma expectativa de que até 2014 a gente amplie esse atendimento para 2 milhões e meio de pessoas atendidas mês. Já as unidades de apoio à agricultura familiar estão no processo de construção nos municípios pertencentes aos territórios da cidadania e a nossa perspectiva e estimativa é de que beneficiem diretamente cerca de 10 mil agricultores familiares, chegando aí ao atendimento de 2 milhões de pessoas mês. O que é que os bancos e as unidades representam nas comunidades onde eles estão atuando, principalmente as unidades que já estão instaladas? Perfeito. Bom, essas estruturas públicas voltadas ao abastecimento têm um potencial de articular a produção de alimento, sobretudo a produção de alimento da agricultura familiar, o abastecimento essencialmente público e o consumo desses alimentos, garantindo a chegada de alimentos saudáveis, produzidos localmente, adequados ao hábito e à cultura alimentar local, na mesa de milhares de brasileiros e fazendo então o Estado cumprir o seu papel na garantia do direito humano à alimentação adequada. Também agradeço então aqui a participação de Isis Ferreira, que é coordenadora geral de sistemas públicos agroalimentares do Ministério do Desenvolvimento Social e dos recursos que você estudou inicialmente, Renata. 19 milhões foram para a criação dos bancos alimentares e 32 milhões foram para as unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Economizar os recursos públicos, reduzir os danos ambientais e ainda gerar renda. Esses são alguns dos objetivos do programa Agenda Ambiental, que está sendo implantado nos órgãos da Presidência da República. Todo o material recolhido será entregue a cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. E hoje a Secretaria de Políticas para as Mulheres aderiu à iniciativa. Na hora de descartar o lixo, os servidores já sabem. Deve ser feita a separação entre papel, metal, plástico e material orgânico. Agora ficou mais prático e mais um procedimento mais padrão para a gente poder seguir, né? Ter o lixo e os papéis e poder colocar no lugar certo. Então essa orientação foi muito boa e a introdução dessas lixeiras também. Tudo para garantir o reaproveitamento. O material é enviado para cooperativas de catadores que fazem a reciclagem. Até agora, 80% dos funcionários de órgãos ligados à Presidência da República participam da coleta seletiva no ambiente de trabalho. No total, são produzidas 4 toneladas de material ao mês, a maior parte papel. E a ideia é que essas práticas sustentáveis sejam cada vez mais comuns entre os servidores. Grande parte dos servidores já tem essa consciência, mas ainda não sabia como fazer. E aí essa medida veio orientar e estimular as pessoas a fazerem essa reciclagem. Até um grupo de teatro formado por funcionários da Caixa Econômica Federal está ajudando. Os servidores, atores, estão se apresentando nos órgãos públicos para sensibilizar os colegas sobre a importância da coleta seletiva. Eu queria que o pedô do lixão sumisse. Ou então, se eu não conseguisse fazer isso, eu não podia arrumar umas máscaras de oxigênio para a gente que está tudo certo. E nesta terça-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República assinou a adesão à coleta seletiva solidária, que faz parte do programa Agenda Ambiental da Presidência da República. Nós já tivemos uma redução no ano passado de 12% no uso do papel, mas vamos aumentar isso ainda mais. Então, isso são realmente várias iniciativas que estão sendo feitas no nome da Presidência, para que efetivamente, e a Presidência, nós estamos caminhando para efetivamente ser modelo da implementação da Agenda Ambiental no nome da Esplanada. A Agenda Ambiental, ela é necessária para que todos nós e todas nós tomamos consciência de que cada, aquilo que nós chamamos de lixo, cada lixo é um resíduo, não é? E a diferença, o lixo você joga fora e não é aproveitado. O resíduo você tem a consciência de que tem um processo, uma cadeia produtiva para a frente do resíduo. Um concurso vai selecionar projeto para a reconstrução de parte da Base Comandante Ferraz na Antártica, destruída no início do ano passado por um incêndio. As estruturas destruídas com o incêndio na Base Comandante Ferraz vão ser novamente erguidas. Um concurso público vai selecionar o melhor projeto para a reconstrução. As inscrições vão de 28 de janeiro a 14 de março. Podem participar arquitetos brasileiros e estrangeiros associados a escritórios aqui no Brasil. A Estação Comandante Ferraz começou a operar há 28 anos para estudos da Antártida. A comunidade científica que utiliza a base é formada por estudiosos de diversas áreas, como biologia, geologia e química. Parte da base destruída pelo fogo tinha cerca de 2.600 metros quadrados de área construída. O incêndio ocorreu na Praça de Máquinas, onde ficavam geradores de energia. Para mais informações sobre esse concurso, você pode acessar o site que aparece na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.